A visita de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República do PSL, ao cardeal Orani João Tempesta, aconteceu na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O candidato disse que assinou um compromisso com o cardeal. Assinamos um compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula, em defesa da liberdade das religiões, contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas, ou seja, um compromisso que está no coração de todo brasileiro de bem. Não queremos mais flertar com o desconhecido ou com aquilo que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então esse compromisso, mesmo estando em papel, já estava em nossos corações, tinha muito. Bolsonaro também agradeceu a Dom Orani por recebê-lo. Disse ainda que veio mais para ouvir o cardeal do que para falar e ressaltou que está à disposição. Quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida até o momento. Agradecer a Dom Orani pela oportunidade de estar aqui. Vim muito mais para ouvi-lo do que para falar. E humildemente eu peço a Vossa Excelência, porventura, algo que eu devo fazer, se eu tenho a liberdade, para me avisar que eu aqui estarei para ouvi-lo com o coração aberto. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Rogério Promete. Tchau.